Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu rei A botada é um nervoso e eu gasto do pololô Por isso, a risinha voltou Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu rei A botada é um nervoso e eu gasto do pololô Por isso, a risinha voltou Do jeito que você mete, não dá pra engançar O DJ é tão alemão, o bebê vai soltar Lá vai gostando do talento, não para, não para No ouvido, eu vou se dentro de você Amar, chuva, viranhana, dentro do meu carro Vida embaçada, nós doa pela Amar, chuva, viranhana, dentro do meu carro Vida embaçada, nós doa pela pela Amar, chuva, viranhana, dentro do meu carro Vida embaçada, nós doa pela Amar, chuva, viranhana, dentro do meu carro Vida embaçada, nós doa pela 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 Que eu tô de volta, ai meu coração Ela na minha bota, sem delusão Quem pegou, pegou, quem não pegou, pega, mas não Quem pegou, pegou Quem pegou, pegou Amar, 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 amam Que eu tô de volta, ai meu coração Ela na minha bota, sem delusão Quem pegou, pegou, quem não pegou, pega, mas não Quem pegou, pegou Se inscreva no canal.